Muito se fala do disco Thriller do Michael Jackson, o disco mais vendido do mundo, um verdadeiro sucesso Mas você sabe qual disco de uma banda se tornou o primeiro lugar após seu lançamento? Tirando o Thriller de Michael Jackson que estava por 37 semanas no topo das paradas? Bom, eu sou o Marcos Almeida e vou contar a história de um disco marcado pela ira Um dos 7 pecados capitais do rock Que quase não aconteceu, teve direito até quebra-pau no estúdio E além de tudo, mesmo sendo um sucesso, sacramentou o fim de uma das maiores bandas dos anos 80 Vamos conhecer a história de Synchronicity do The Police, a produção, o quebra-pau no estúdio, as faixas, como esse disco tirou o Michael Jackson do topo Afinal de contas, você já sabe, tampa piano música, vem! Mas antes de começar, você que não é inscrito, por favor se inscreva, clique no botão inscrever-se aqui embaixo Deixe seu like, fortalece demais o nosso trabalho Faça seu pedido de curiosidade, artista, banda, disco, discografia Tudo pronto? Então, vambora! Englobado como um grupo punk, o The Police fazia um pop rock nervoso com injeção de reggae Com três membros que eram músicos talentosos Andy Summers e sua guitarra precisa Stuart Copeland, baterista que tocava polirritmo sem esforço E Sting com sua voz aguda e preciso no baixo Juntos, eles construíram canções pop contagiosas e cativantes O Police demonstrou que o espírito punk poderia ter um futuro na música pop A entrega firme e o domínio da sua sonoridade os tornaram a banda de rock mais popular do mundo Até Synchronicity, o disco que fez com que eles, a partir daquele ponto, jamais fossem os mesmos A relação entre os integrantes da banda não era nada boa Devido a constância de casa e da família E as pressões da busca pelo sucesso acabaram gerando divórcios Eles já estavam muito tempo separados dos seus filhos, Sting fazendo várias torneias E além disso, tinha uma tensão constante entre eles Com muitas brigas, principalmente entre Sting, vocalista e baixista E Stuart Copeland, baterista, pela liderança do grupo Andy Summers, guitarrista do The Police, lutava para pacificar as coisas No final de 82, a banda se reuniu para planejar um novo trabalho Mas entre conflitos, né? Os conflitos entre Sting e Copeland acabaram interferindo bastante no processo de gravação de sincronismo Resultando na gravação das partes de cada um em salas separadas Um engenheiro e produtor, Hugo Patran, falou que a decisão de colocá-los em salas separadas Era para tirar o melhor de cada instrumento e de cada música Lembro-me de ligar para meu empresário, Dennis Rui-Head E dizer a ele, não posso lidar com isso E também me lembro claramente de trabalhar por 10 dias em Monster High E não ter nada produtivo gravado em fita Diz Hugo Patran, produtor O empresário da banda, Miles Copeland Foi devidamente chamado e uma reunião foi convocada Na piscina ao lado do estúdio Para determinar se as sessões deveriam ou não continuar Aquele álbum estava a quase um encontro e não aconteceu Como Sting estava escrevendo a maior parte do material da banda Ele achou por bem definir a direção musical E essa atitude não foi tão bem recebida por seus colegas Especialmente por Stuart Copeland Que se viu isolado em todos os sentidos da palavra Mas ele ficou ainda mais isolado como veremos adiante O disco expande as raízes da sonoridade do Police Simultaneamente mais orientado para o pop experimental do que seus anteriores O disco tem no som, escarrega do primeiro disco Com traços de pop, new wave, jazz e claros sintetizadores Com ótimos arranjos na banda caprichando nas letras e nos locais Depois de uma boa audição Percebemos que Synchronicity é um álbum bem sincronizado com seus criadores Sting estava lendo um livro chamado As Raízes da Coincidência Que cita a teoria da sincronicidade de Carl Jung Algo que chamou a atenção do compositor O efeito da capa e a visão de sincronicidade feita pela banda Aliada ao fato de que eles estão separados até mesmo nas fotos Uma curiosidade, existem 36 versões diferentes da capa O disco abre com Synchronicity 1 Que veio do livro As Raízes da Coincidência Cita a teoria da sincronicidade e influência que Sting tinha na época E tem baixo e bateria marcados E um Sting cantando Synchronicity Por toda a canção martelando hipnoticamente na nossa cabeça O conceito de sincronicidade A segunda faixa, Walking in your footsteps Tem uma percussão marcante e Sting cantando em uma metáfora A tolice que fazemos seguindo as pegadas dos dinossauros Em direção à extinção Tem também a guitarra de Summers Emulando o grito de dor dos dinossauros Oh My God é marcada pelo ótimo baixo de Sting E também pelo solo de sax dele no final da música A letra é bem profunda O personagem da canção, Oh My God Se mostra zangado com Deus Pois todas as pessoas que ele conhece São solitárias sem amor em suas vidas E vivem distantes umas das outras Ele pede a Deus para ajudar as pessoas de alguma maneira Sting chega ao ponto de pedir a Deus que ele acorde E faça algo diante de tanta desigualdade no mundo Entre os seres humanos Em seguida, uma pausa nas composições de Sting Para as composições dos outros membros E é principalmente nesse ponto Que se travavam batalhas Principalmente do Sting Que era implacável na defesa da sua arte Das composições E do controle absoluto da banda Assim como da direção do álbum Na canção Mother Composta por Andy Summers Temos um relato paranoico No qual o personagem tem uma relação problemática com sua mãe Que nunca lhe dá sossego dominando sua vida Sting não quis cantar nessa faixa E apenas tocou o baixo Isso levou Andy Summers a cantá-la Além de gravar as guitarras E Stuart Copeland Aceitou participar na bateria Já a canção Miss Gradenco Que é a próxima É uma música de Copeland Um romance no tempo do comunismo A faixa mostra claramente De quem é a influência reggae no grupo Ele é uma faixa curta E mais ritmada Durante as gravações do álbum A tensão nos estúdios Chegou a níveis insuportáveis O The Police chegou a partir para as vias de fato Eles estavam gravando na ilha de Mosterrá no Caribe No famoso Air Studios De propriedade de George Martin Produtor lendário dos álbuns dos Gritos Certa vez Eles decidiram pedir ajuda a Martin Andy Summers foi a pé até sua casa Tocou a campainha e foi atendido George Martin Que veio recebê-lo O convidou para entrar e tomar um chá Pois estava ciente da presença do The Police Gravando em seu estúdio Martin ouviu atentamente o relato de Andy Dando a seguinte resposta Lamento saber que vocês estão tendo problemas No entanto Tenho certeza de que vocês irão superá-los juntos Eu já vi tudo isso antes Nós somos ingleses Aceitam a xícara de chá? Daí vem Synchronicity 2 A letra é um paralelo entre o surgimento de um monstro Nas profundezas de um lago na Escócia E a vida monótona de um operário À beira de um colapso mental O monstro representa sua ansiedade E tudo o que ele nega esconde de si Até que uma hora Tudo isso explode dentro dele Entre todas as tretas dos membros do polícia O engenheiro de som Hugo Padgham Trabalhou ao longo do disco inteiro Para manter a banda unida E de alguma forma teve sucesso A banda fez música após música Mas o quebra-pau foi inevitável A banda trabalhou em uma casa em cômodos separados O único lugar possível para gravar a bateria Era a sala de jantar O som era ótimo E Stuart ficava separado de Sting O que evitou brigas Só que a sala de jantar não tinha ar-condicionado À noite tinha muito barulho de sapo e ram E o disco foi gravado durante o dia E durante o dia o sol era muito quente E a sala de jantar não tinha ar-condicionado Stuart Copeland teve que tocar com o esparadrapo Prendendo as baquetas e os fones de ouvido Enquanto suava muito Além disso colocaram uma câmera Para que pudessem ver ele Mas ele não podia ver os outros membros O que acabou deixando ele um pouco chateado A canção Every Breath You Take surge com baixo e bateria Numa marcação perfeita Numa batida sedutora e ondulante Que mascara sua maldade Um testemunho assombroso e hipnótico De amor perdido e dominação obsessiva Riff de guitarra marcante Um belo vocal de Sting Uma letra que revela a obsessão de um homem por uma mulher Nessa época Sting tinha acabado de se separar E essa música revela uma faceta escondida de Sting Sobre seu controle absoluto com mão de ferro Como se a mulher da canção fosse a banda Every Breath You Take Se você parar para pensar Tem essa visão Every Breath You Take trouxe à tona A tensão entre Sting e Copeland Sting queria que Stuart apenas tocasse um ritmo direto Stuart dizia Eu quero colocar minha parte de bateria nessa canção E Sting dizia Eu não quero que você coloque a porcaria da sua parte de bateria nela Eu quero que você coloque do jeito que eu falei Eu quero que você coloque do jeito que eu quero E vai continuar assim King of Pain é mais uma música que Sting fez Num período de separação com a letra um tanto quanto mais deprimida A inspiração para ela veio de um pôr do sol observado por Sting Ele estava sentado embaixo de uma árvore em seu jardim Ao observar uma mancha no sol Ele disse para a namorada da época Trude Stiler Acho que é a minha alma lá em cima A namorada fez pouco caso do seu comentário e respondeu Lá vai ele novamente O rei da dor E aí essa música recebeu esse nome King of Pain Que é mais ou menos o rei da dor Rapid Around Your Finger É mais uma bela canção que Sting fez após o final do seu relacionamento Foi inspirada em várias fontes Um elemento de alquimia Assunto de interesse de Sting Além de influências do tarô Da lenda do folclore alemão Dr. Fausto Que vende sua alma ao diabo Em troca de sucesso e conhecimento ilimitado E prazeres terrenos Era uma história com a qual o Sting se identificava A música Teen Sahara tem uma levada jazz e encerra o disco de maneira impecável Teen Sahara é uma canção hipnótica Com refrões medidos e melancólicos inspirada no livro The Shelter in Sky de Paul Bowles Esse livro conta a história de três irmãs cuja ambição é tomar chá no deserto do Saara Elas dançam em troca de dinheiro na Argélia Mas os homens da Argélia são feios e pagam mal Um dia elas conhecem um homem bonito Que pede pra que elas dançam pra ele E dizendo que tem uma casa no meio do deserto Em seguida esse homem vai embora Elas se apaixonam por esse homem Economizam dinheiro, compram bule De chá e algumas xícaras e partem pro deserto Afim de encontrá-lo e realizarem seu sonho Infelizmente a história termina de uma forma trágica Essa é uma canção sobre promessas não cumpridas E sobre sonhos não realizados O disco termina com Murdered by Numbers Uma canção que tem um instrumental leve em tom de jazz Mas a letra bizarra sobre tirania e mortos em série Além de todas as brigas entre Sting e Copeland E Copeland também ficou chateado com Yugi Padgan Devido ao episódio contado pelo próprio Yugi Padgan Quando estávamos tentando terminar de mixar o álbum Stuart entrou no estúdio uma manhã E disse que queria fazer um ajuste em uma das músicas Eu não concordei com ele Mas devido às tensões eu disse Ok, vamos fazer isso Depois do almoço vou mostrar pro Sting Pra ver o que ele acha E aí depois do almoço ele tocou a música pro Sting Que disse Que barulho é esse aí Eu disse É um ajuste que Stuart gravou essa manhã O que você acha Acho uma porcaria E não quero essa porcaria na minha música Respondeu Sting Ok, vamos falar com Copeland E dizer que achamos desnecessário Disse Yugi Padgan Não Respondeu Sting Quero que você apague imediatamente agora Enquanto eu estou aqui Disse Sting Naquela época gravando com fita Quando algo era apagado Era apagado pra sempre Então Yugi Padgan resolveu apagar o trecho Ele fez porque realmente concordou com Sting Não havia necessidade de incrementar faixa alguma Só que o fato dele não falar a Copeland Que não era necessário Acabou gerando um atrito Entre Yugi Padgan e Stuart Copeland E Stuart Copeland acabou pensando Que o engenheiro Yugi Padgan Estava do lado do Sting Todo sacrifício valeu a pena Esse álbum foi o projeto mais audacioso Elaborado E por que não brigado da banda E também o maior sucesso comercial Alcançando o topo nos Estados Unidos Por 17 semanas E também no Reino Unido Por duas semanas Logo após o seu lançamento O disco acabou com o reinado de Michael Jackson Que estava 37 semanas no topo das paradas Após isso o polícia entrou em turnê E depois que a turnê sincronice terminou em 84 A banda entrou em hiato Enquanto o Sting gravava E expulsionava em apoio a seu primeiro LP solo O polícia tentou se reunir pra tocar em 86 Sua última apresentação no palco Aconteceu no Giant's Stadium Em 15 de junho Em Nova York Eles terminaram o seu show Com a canção Invisible Sun Trazendo o bônus pra cantar o verso final E quando eles terminaram Entregaram seus instrumentos pra U2 Em julho daquele ano O trio se reuniu em estúdio Pra gravar um novo álbum No entanto Copeland quebrou a clavícula Pra tocar a bateria Como resultado da reunião E da reunião Das tensões entre eles Apenas uma faixa foi lançada Que foi Don't Stand Como seu último single Após esse esforço fracassado O grupo se desfez E a banda só voltaria Por volta de 2007, 2008 Pra uma última turnê Aquela que seria a última turnê do polícia E assim termina Uma das maiores bandas de rock dos anos 80 Uma das maiores bandas de rock Que esse mundo já viu Fazendo uma mistura bonita de rock com reggae E uma banda que deixou uma marca impecável Vários discos lançados Todos eles um melhor do que o outro Sem deixar a peteca cair Esse é o The Police Que terminou o seu último ato Entregando seus instrumentos pro YouTube E tirando o Michael Jackson Do topo das paradas Bom, é isso O que você achou Da história de Synchronicity Album do The Police Deixe seus comentários aqui embaixo Não se esqueça de deixar seu like Vale muito a pena deixar o like Se inscreva Mostre esse vídeo pros seus amigos Muito obrigado por assistir Até o final E até a próxima